Olá pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer algumas informações muito importantes até mesmo relacionadas na área de bombeira civil. Então eu gostaria de fazer um react de um vídeo que eu tenho recebido com muita frequência e muita gente ter repercutido esse vídeo. Com certeza você já deve ter visto rodando aí nas redes sociais e eu gostaria juntamente com você de fazer uns comentários e umas pontuações que é muito importante. E até mesmo para você que deseja se tornar um profissional na área, ter ciência de alguns pontos aqui. Então se você já viu esse vídeo ou até mesmo tem interesse de tornar um profissional e ter ciência de ter mais dicas e informações relacionadas à área de segurança do trabalho, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que aqui você vai estar fechado com a segurança. O que acontece? Esse vídeo aqui eu recebi foi de um treinamento de bombeiro civil, olha só, não foi identificado qual instituição que foi realizada esse treinamento, mas é nítido que os alunos estão ali, parece que é um buraco onde colocou os alunos e soltou ali, o instrutor ele despressurizou bastante pó químico seco, né? Um extintor PQS. E olha só a situação dos alunos em relação a isso, e ele foi até no último suspiro do extintor. Os alunos têm alguns abaixados aqui, outros sacudindo a camisa, outros tampando os olhos, aqui embaixo parece que tem um com dificuldade de respirar. Olha só o risco e o perigo que foi exposto esses alunos nessa situação. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, para se tornar um bombeiro civil com experiência, qualificado, é sim necessário passar por diversas informações e situações, tanto teórica e tanto prática, até mesmo em termos de primeiros socorros, combate a incêndio, é muito importante. Mas colocar a vida dos alunos em risco a tal ponto não é necessário. Para se tornar um profissional, tomar uma atitude semelhante a essa não é nada viável. Nós trabalhamos bastante em análise de risco para que os profissionais venham sair da instituição qualificados de uma forma a analisar um risco de uma situação. Aqui o instrutor ele não analisou o risco que estava colocando os próprios alunos. É muito sério essa atitude. Olha só, para quem não sabe, o extintor PQS é composto por bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio, a sensação que ele gera em contato com a pele é a sensação de queimadura. Eu tenho certeza que esses alunos ali, ainda mais vendo pelas vestimentas deles, que eles sentiram sim uma sensação de queimadura, principalmente uma ardência muito grande nos olhos. Tenho certeza disso e imagina só as lesões que foram ocasionadas em cada um deles ali. Sem contar que pelo espaço onde foram colocados e o número de pessoas, a inspiração ficou bastante prejudicada. E em hipótese alguma, nós miramos ou até mesmo direcionamos um extintor dessa proporção em um treinamento para poder ferir algum aluno. Não tem necessidade de expor a tal ponto. A segurança, ela tem que ser em primeiro lugar. E o profissional, ele tem que entender e conhecer o equipamento que está sendo utilizado. É um extintor de PQS, é um extintor de CO2, é um extintor de água. Independente de qual seja, ele é feito para combate, na verdade, ele é feito para princípio de combate em 100 de ponto. Esse tipo de exposição foi completamente desnecessária. E se você tem interesse de se tornar um profissional na área de bombeiro civil, pesquise bastante sobre a instituição. Pesquise se os profissionais daquele local, eles estão devidamente qualificados. Pesquise se a instituição está credenciada para poder oferecer esse tipo de curso, porque a sua segurança tem que ser em primeiro lugar. Então, se você tem esse interesse de se tornar um profissional, já entre em contato com a MA e Consultoria, porque aqui nós estamos fechados com a segurança. Um abraço e até mais!